Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje a gente vai conversar sobre o final do Game of Thrones, então fica ligado aí! Bom, galera, eu acho que é importante a gente comentar que esse vídeo aqui vai ser com spoilers, então a gente vai conversar sobre todos os detalhes do final do Game of Thrones, então fica o aviso de spoilers aqui, né? E eu preciso começar dizendo que eu tô, assim, de coração partido. Sim, Game of Thrones chegou no final, e eu confesso que eu achei que eu tava preparada, mas eu não tava preparada pra isso, assim, eu tô bem chateada. Eu acho que, na verdade, ninguém tava preparado, né? E outra, tá rolando guerra nas redes sociais, gente que adorou o final, gente que detestou o final também, né? E na minha opinião, assim, acho que independente desse final em si, se agradou ou não, acho que as pessoas não estavam preparadas realmente pra que essa série tão incrível acabasse. E aí, eu vi gente dizendo tanto que foi perfeito o final da série, como gente dizendo que a série foi um lixo no final das contas, né? Eu acho que não foi nem uma coisa nem outra, né? E aí, eu vou te dizer assim, se me perguntassem, esse é o fim que tu mais desejou? Não, bem longe disso. Nos meus sonhos mais lindos, teríamos John, né, sentado no trono, ou a Danny, ou enfim, teria um final feliz. Mas, a gente tem que lembrar que Gotte não combina com o final feliz. É, eu acho que chamar de série lixo, acho que já é um pouco demais, né? A gente vê a construção dos personagens desde o início da série, e o arco, a construção desses personagens, tá todo ali no final também, né? Não, e assim, são personagens densos. A gente pega, assim, uma complexidade grande, desde nuances, assim, de emoções, de comportamentos. Então, aí, acho que já é longe demais dizer que é lixo, porque, realmente, assim, é uma série super bem construída. Eu vou dizer que pode ter gente que não gostou do final escolhido aqui pra série, né? Até porque essa série envolve oito anos de muitas expectativas aqui, e muita gente criando especulações sobre qual seria o final, né? Pois é, e o coroado, né, o escolhido rei foi o Bran. E cá entre nós, assim, em algumas temporadas, a gente nem lembrava tanto da existência do Bran. Ele nunca foi, assim, um dos personagens favoritos da galera, assim, em geral, né? É, ele é um personagem bem diferente, né? Ele tem uma história única, tem uma trajetória singular, assim. Até faz algum sentido ali pro Game of Thrones, mas a galera tá discutindo isso também, né? Agora, uma coisa é fato, né? Que, assim, um final muito romântico e muito novelesco não seria de forma nenhuma a cara de gote, assim. Eu lembro lá desde o comecinho. Bach, olha, essa série nos tirou o chão, né? É, quem é aí que conseguiu esquecer aquela morte do Ned Stark, né? A gente que botava tanta fé no Ned Stark. Ali a série já mostrou que tava pra nos chocar, né? Eu, pelo menos, achava certo, naquela época da primeira temporada, que a série era sobre o Ned Stark, que ele seria um rei honrado e que merecia chegar no poder, só que assim... É, depois dali a gente teve a morte de vários outros personagens que eram protagonistas da série, e aí a gente foi vendo o que era a série Game of Thrones, né? Não, Game of Thrones, assim, foi construindo, assim, um ritmo sem dó nem piedade. Foi construindo toda a sua característica de série, de, assim, ó, detonar com personagens queridos, matar loucamente personagens, e, assim, a gente perdeu o chão algumas vezes, né? Quem aí lembra também do casamento vermelho, né? Gente, meus sonhos acabaram naquele momento, assim. Eu sempre fui muito fã dessa série, e desde o princípio, assim, olha, eu sempre sofri muito com a morte de cada personagem, mas o casamento vermelho me pegou especialmente, assim, de surpresa, porque eu botava toda a minha expectativa em cima do Robb, e, assim, ó, me desmoronou mesmo. É, depois de passar aquele tempo de luto, que eu acho que todo mundo ficou com a morte do Robb, a gente acaba acompanhando mais a trajetória da Daenerys, né? A gente vê a jornada dela, a gente começa a comprar mais a jornada dela, e pensa, nossa, tá aí uma pessoa que seria uma rainha justa, né? Uma rainha honrada, acompanhando toda aquela trajetória de uma mulher que passou por tantos desafios, tantas dificuldades, pra ali chegar e conquistar o trono, e ser uma pessoa realmente boa ali no trono, né? E a gente achou que existia uma grande possibilidade dela realmente ser coroada, e ser uma grande rainha. E, de novo, a série, assim, quebra as expectativas. Mas, assim, se a gente for analisar bem o comportamento da Daenerys nessa última temporada, não foge muito do que ela fez ao longo da jornada toda dela, né? É, talvez tome uma outra dimensão pela proporção aqui das ações tomadas nessa última temporada, né? E talvez também pelo ritmo acelerado de uma temporada que só tem seis episódios, né? É, acho que um dos grandes problemas aqui desse final dessa série é, assim, a quantidade de episódios. Eles diminuíram e tiveram que correr muito com o final da história. E a Daenerys nunca foi uma personagem louca. Ela sempre foi muito radical, com um comportamento bem severo, e a gente foi acompanhando ela desde o princípio. E, claro, no princípio, ela tinha muito menos poder, né? Do que agora na última temporada. É, se a gente pegar ali na primeira temporada, logo ela não demorou muito pra passar pro lado do Khal Drogo e assistir ali meio de camarote a execução do irmão dela, mesmo que o irmão dela fosse detestável. Muito detestável. E, assim que ela conseguiu os dragões, ela também sempre usou como um instrumento de dissuasão, né? É, ameaçando qualquer um que se colocasse no caminho dela. Ela sempre tacou fogo nos inimigos, né? É, e tinha aquele discurso de predestinada, né? Por ser uma Targaryen, por ser mãe dos dragões, por não se queimar com fogo, né? Ela tinha um discurso de libertadora, mas com o fundo sempre de uma conquistadora, né? E no final ali ela tá isolada, né? Rodeada de traidores, afrontada pela principal inimiga dela. Então a gente não vê ali como um ato de loucura, a gente vê como uma pessoa acuada e desesperada naquele final, né? Perto do trono já, né? É, o choque das pessoas, acho que foi a morte de pessoas inocentes ali de Porto Real. Mas, na verdade, a estrutura ali da série mostra realmente, literalmente, a atitude maquiavélica dela, né? É, porque, na verdade, até como eu dizia Maquiavel, né? Os fins justificam os meios e foi assim que a Daenerys sempre agiu, né? Outra frase do Maquiavel, né? Que é melhor ser temido do que amado. Um líder é melhor ser temido do que amado. Isso é bem literal. Aqui no final, ela toma essa decisão que ela quer que as pessoas temam ela, mas no sentido de ter medo mesmo dela. E, mesmo ela mostrando esse lado cruel desde sempre, o discurso sempre foi muito carismático, né? É, e isso é bem forte. A gente vê isso no discurso final dela, por exemplo, pros Imaculados e pros Dothriaks, né? Mas se a gente pega, por exemplo, o Hitler, ele tinha essa questão do discurso carismático, falando muito em ser um libertador, um salvador, pra justificar alguma das ações atrozes dele. É, e a referência ali ao Hitler, em si, os discursos do Hitler, acho que ficam bem evidentes naquela cena que ela faz aquele discurso ali pra todo mundo na frente dela, desde os Dothriaks, desde os Imaculados, tá todo mundo ouvindo e ela fala em alto valeriano ali, vou te dizer que é uma cena de arrepiar. É, com aquela bandeira da casa Targaryen hasteada lá no fundo, ela fazendo aquele discurso em alto valeriano. É impactante essa cena. E aí, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o Jon Snow, que é um personagem que sempre teve dificuldade de trilhar a jornada de herói dele. É, ele não era valorizado desde os tempos dele em Winterfell, né? Tanto que ele ficou isolado, foi realmente pra Patrulha da Noite pra se distanciar de tudo aquilo, né? E ele encontrou uma resistência, inclusive, dentro da Patrulha, né? Tanto que ele era um cara super honrado, correto, mas ele foi, assim, ó, traído naquela cena épica. Ele foi assassinado, foi revivido pela magia sinistra ali da Melisandre, né? E acabou depois conquistando corações e mentes ali do Norte, né? E aí ele acabou, inclusive, se aliando a Daenerys, acho que por vários motivos. O primeiro é porque ele realmente acreditava na pessoa dela como uma ótima rainha e também porque ele precisava de recursos pra conseguir enfrentar o Rei da Noite, né? E ao mesmo tempo, ele descobre que ele é filho da Lyanna Stark e do Rhaegar Targaryen. É, ele seria realmente herdeiro do Trono de Ferro, né? Mas se a gente olhar bem, o perfil dele, ele nunca quis ser aquele líder, nunca quis ser o rei dos Sete Reinos ali. Talvez parte do público quisesse isso, eu até me incluo ali. Realmente a gente queria ver, mas o personagem, se a gente olhar bem, ele se ajoelhar pra Daenerys e jurar lealdade, fidelidade a ela, não é nada incoerente com o personagem, né? E eu acho que, assim, o ponto que muda tudo é quando ele presencia aquela chacina toda ali em Porto Real. Acho que aquilo muda um switch ali nele e ele realmente fica muito chateado. Aí vem o Tyrion, e aí, ó, começa a convencer, começa a entrar na mente ali do Jon e convence ele a matar Daenerys ali, é um ponto muito forte. É, porque naquele discurso final, ela mostra que ela queria ser a libertadora de todos os povos. Na verdade, ela conquistaria todos os povos, né? Exato, e assim, ela não ia parar, ela ia continuar, inclusive, passando por Winterfell e tocando o terror por tudo, né? E assim, a gente é muito fã de Tolkien, então a gente acabou procurando ali, a gente sabe que o George Martin também é muito fã de Tolkien, então a gente ficou procurando algumas referências ali também, né? É, vou dizer, pessoalmente, minha aposta ali era que o Jon Snow, no final, acabaria realmente se exilando no norte, né? Como, na verdade, ele realmente é um homem do norte, ele se tornou um homem do norte, né? Eu pensei que, assim como o Ara, agora que também era o herdeiro da coroa, ele acabaria indo para um exílio, mas não achei que seria um exílio compulsório como foi aqui no final da série. Esse, de longe, assim, não era o meu desejo para o Jon, não era o meu fim favorito, mas eu achei muito coerente com o personagem. Se a gente for parar para pensar na jornada toda dele, eu acho que fechou bem. É, outra referência que o George Martin colocou aqui, eu imagino pensando no Tolkien também, é a Arya indo para o Oeste no final, né? Aqui eu vejo muito uma referência do livro O Retorno do Rei, aqui que o Frodo, depois de cumprir a missão dele ali na saga Senhor dos Anéis, ele vai para o Oeste para aquela última aventura dele, vai para a Valinor, e aqui a Arya também vai para o Oeste, né? E eu vou te dizer assim, é de partir o coração ver os Starks se separando. Eu fiquei muito triste com o Jon indo embora, fiquei muito triste com a Arya indo embora, mas também faz muito sentido. Ela nunca quis ser Lady de nada, ela sempre tem esse jeito dela assim de buscar coisas novas, ela tinha aquela lista, cumpriu a lista e foi embora. E eu acho que fechou muito bem o arco da personagem. E ela cumpriu o papel que foi eliminar o Rei da Noite ali, né? Nossa, memorável. Até aquele golpe que ela dá no Rei da Noite tinha sido mostrado no treinamento dela com a Brienne. E ela chegando sorrateira ali, também tinha, a gente tinha visto essa cena, ela chega sorrateira para cumprimentar o Jon no primeiro episódio da última temporada. Naquele mesmo lugar que ela matou o Rei da Noite, né? A Cersei também, ela tem um final altamente simbólico, né? Ela é soterrada pela ganância e pela fantasia de se manter ali como rainha. E eu, sinceramente, achei sensacional esse fechamento da Cersei. Eu acho que seria muito estranho se ela abrisse mão do poder. Eu acho que ver ela agarrada ao poder até o fim, até tudo desmoronar em cima da cabeça dela, é simplesmente mágico. É, assim como o Jaime, né? Também tem um arco ali que se encerra de maneira muito coerente, né? Eu ia achar muito forçado se ele realmente abandonasse tudo, se casasse com a Brienne e fosse viver aquela vida. Não, ele acaba voltando para Kings Landing, volta para Porto Real, volta para Cersei e realmente deixa aquela sensação de pertencimento dele falar muito mais alto. Eu acho que essa dualidade do Jaime sempre teve muito presente, assim. Tanto que a gente mesmo amava e odiava ele. Em alguns momentos ele era um sacana ali em prol dos Lannisters. Em outros momentos ele agia como um paladino, com honra e tudo mais, né? Pensando na humanidade. Então, esse personagem sempre foi muito complexo nesse sentido, né? Assim como o irmão dele, né? O Tyrion também teve um desfecho muito coerente aqui. Ele sempre foi subestimado por muitas pessoas, mas sempre usou inteligência para se dar bem, né? E acho que o maior erro do Tyrion aqui foi acreditar que a Daenerys seria uma ótima rainha. É, que ele acabou não identificando os traços de tirania que ela já vinha mostrando há muitos anos, né? E o final dele, tentando ajudar o Jaime e a Cersei também é coerente com o que ele sempre mostrou, né? Sim, porque ele nunca foi um cara cruel. Ele sempre pensou na família dele também, apesar de nunca ter sido muito aceito pela família, a não ser pelo Jaime. Mas, assim, o fato dele realmente tentar entrar na cabeça do Jon e convencer ele a ser um rei é por acreditar que ele é um cara honrado e que faria o bem maior, né? Outra personagem é a Sansa que também teve um desfecho muito lógico com a construção da personagem, né? Se a gente for ver desde o primeiro episódio da primeira temporada, o que ela sempre quis foi o poder, né? E no fim das contas, ela conseguiu o que o Norte sempre quis, que é se manter um reino independente e ela como rainha. E já o Bran, essa eu vou dizer que eu achei a parte com desfecho um pouquinho mais caído aqui de todos os arcos dos personagens, mas, por incrível que pareça, eu não acho que a discussão de quem sentaria no trono é a parte mais importante, por mais paradoxal que isso possa parecer numa série chamada Game of Thrones, né? Eu acho que aqui a jornada mostrando as intrigas, as disputas de poder e a natureza humana agindo aqui nessa disputa eu acho que é a parte central aqui da série. E vamos combinar que assim, ó, essa parte foi desenvolvida com louvor aqui nessa série. É, mas ainda assim voltando ao Bran, eu acho que ele ter recusado ser Lorde de Winterfell dizendo que agora ele é o Corvo de Três Olhos e tal, mas ali aceitar o trono de ferro agora já acho que é um pouco meio forçação ali. Muito conveniente, não? Ainda que ele diga que toda a jornada dele foi pra chegar naquele ponto, né? Mas não sei, é discutível, né? E agora vamos fazer algumas observações gerais sobre o final da série Game of Thrones, né? Bom, pra começo de conversa, ainda bem que teve um desfecho decente entre o Jon e o Ghost. Eu tava revoltada com aquela despedida ridícula, tipo tchauzinho, tipo, não querido, abraça o teu lobo. E finalmente teve um encontro bem emocionante no final. É outro ponto que eu achei muito legal. o Drogon destruindo com fogo o trono de ferro altamente simbólico. Eu achei muito legal aqui. Muita gente discutia como é que o dragão fez isso, dragão super inteligente. Agora, na verdade, é até uma coisa que o George Martin sempre comentava da ligação dos Targaryen com os dragões, né? Eu acho que a gente pode entender isso simbolicamente, claro, como destruindo aquela roda política, né? Da disputa pelo poder. Mas também a raiva que o Jon desnotava com a morte da Daenerys por o trono representar tudo aquilo que ela buscava e que acabou destruindo ela por dentro. Eu acho que essa raiva também passando pro dragão ele destruindo o trono e levando ela, né? Achei sensacional. Eu acho que outro momento envolvendo o Drogon que, assim, eu achei um momento simbólico super legal e eu achei bem emocionante é quando a Daenerys ela desce do Drogon e ela tá se dirigindo às pessoas pra fazer o grande discurso e o Drogon abre as asas atrás dela. Que cena linda. Não é nada sutil, mas é muito lindo assim, na simbologia, assim, achei muito legal. É outro ponto que a galera discutiu demais foi por que que os Imaculados depois de tudo não forçaram a posição deles já que eles tinham um exército ali não forçaram as ideias dele no final de tudo, né? Acho que aí entra a questão do exército nortenho então a Sansa deixou bem claro que em volta dos Imaculados estava o exército nortenho de olhos bem atentos, né? É, funcionando como uma força de suasão bem forte, né? É, assim como a gente tem no final da Era Napoleônica por exemplo um reequilíbrio de forças, né? Eu vejo muito aquela reunião do conselho ali no final da série, né? Como se fosse a convenção de Viena no final da Era Napoleônica em que os reinos estabelecem como é que vai ser o futuro a partir dali, né? E essa com certeza foi uma das melhores séries das nossas vidas É, com uma narrativa com várias camadas de complexidade, né? Tudo muito denso e muito bem preenchido E os personagens carismáticos e muito bem construídos mesmo É que apesar de alguns problemas da série com certeza ela vai marcar um lugar na história Tá, e aí, pessoal? Qual é o fim que vocês esperavam? Comenta aí embaixo Galera, dê um like aqui pra dar uma força pro nosso vídeo e até a próxima! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau